Ano novo, contas novas, não tem como fugir. Com a chegada de 2022, as tradicionais contas do início do ano já estão aí, chegando pelo correio. E a gente preparou uma reportagem para ajudar cada um de nós, nos ajudar a aproveitar descontos que podem fazer diferença nesse orçamento que vale para o ano todo. Um novo ano começa e novas contas surgem. E PTU e IPVA estão na lista dos impostos que precisam ser pagos nos primeiros meses do ano. Em Florianópolis, a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano vence dia 5 de janeiro com desconto de 20%. Mas aqueles contribuintes sem débitos com o município ganharam um prazo a mais, podendo aproveitar o valor reduzido até o dia 20 de janeiro. Aqueles que não quiserem pagar agora, não tiverem condições, mas quiserem pagar em fevereiro, até dia 7 de fevereiro vão ter 10% de desconto e em março ainda vai ter 5% de desconto até dia 7 de março. Já quem preferir parcelar pode fazer em até 10 vezes começando em março. Essa é a melhor opção para quem está com dívidas. Pagar aproveitando desconto de 20% só se houver recurso sobrando. Não vale a pena você se endividar para você pagar o imposto à vista. Por quê? Porque a taxa de juros do empréstimo vai ser muito maior do que o juros embutido pela prefeitura. Neste ano, o aumento do IPTU na capital foi de 10%. Os contribuintes que notaram um valor de reajuste superior a isso podem questionar a tarifa junto à prefeitura. Ele tem dois caminhos basicamente, mas primeiro momento ele tem que olhar o carnê dele, lá vai ter informação do cadastro, lá vão contar todos os dados de imóvel registrado aqui na prefeitura, houve discordância do que tem lá de fato, ele pode entrar com o processo de revisão pedindo uma alteração cadastral, ó município, você está me tributando algo que não é. Ou também, até dia 1º de fevereiro, recorrer ao Tribunal Administrativo Tributário e ali o Tribunal Administrativo Tributário vai verificar se o lançamento está ok ou não. Não estando ok, ele vai dizer, município, você tem que refazer porque isso aqui está errado. Já em Palhoça, o índice de aumento foi de 11% e a data para o vencimento em cota única é 30 de março, com 20% de desconto. Para pagar parcelado, o primeiro vencimento é 10 de março. Em São José, o contribuinte tem até 12 de fevereiro para quitar o IPTU com desconto de até 20%. Essa é a mesma data para quem optar parcelar em duas vezes com desconto. Já quem optar fazer em 11 vezes, o primeiro vencimento acontece no dia 12 de fevereiro. E ao começar o ano, o IPVA é outro imposto que pesa no bolso. Quem optar por parcelar, o primeiro pagamento acontece em 10 de janeiro. O Estado também oferece opção de parcelamento em três vezes. Já a cota única vence dia 31 de janeiro, mas não há nenhum tipo de desconto. A Secretaria Estadual da Fazenda divulgou o calendário para quem pretende fazer o pagamento seguindo o número final da placa. Para este economista, a principal dica é fazer um planejamento dos gastos, colocar tudo no papel e avaliar se vale a pena usar o 13º ou aplicações para quitar os impostos. Organizar as finanças é o melhor jeito de começar o ano com tranquilidade e equilíbrio nas contas. O planejamento é a melhor coisa que a pessoa pode fazer na vida, principalmente quando se fala planejamento financeiro. Porque se você não tem recurso, você vai ter que obter, através de empréstimo, utilizar o teu cartão de crédito, utilizar o cheque especial, pedir um empréstimo no banco. E a taxa de juros aqui no Brasil é muito alta. Porque quando a pessoa se torna, ela fica endividada, isso significa o quê? Que no futuro você vai ter que consumir menos para pagar o dinheiro que você pegou emprestado e não somente isso, para pagar os juros desse dinheiro. Então, você querer consumir mais no momento atual, se você não tiver os recursos para isso, isso vai fazer com que no futuro você tenha que consumir menos. E isso é uma coisa que é penosa para as pessoas, é difícil. Aí virando a bola de neve, sem dúvida. Por isso que eu acho que o planejamento financeiro é fundamental.